O impedimento é no momento do chute e como a bola bateu no defensor, o momento do chute foi o do jogador do Fortaleza. Então nesse momento o Pikachu estava em condição de jogo, o gol foi legal. Veja que tem um jogador lá no meio da área voltando, deu condição de jogo. O gol do Fortaleza foi mal anulado. Como esse também, olha aí, o jogador saiu de trás, agora veio de trás o outro e agora também está atrás, o que equivale é o toque lá, vamos ver. Primeira posição legal, primeira análise, estava vendo aí, ele veio de trás, né? Aí o lance segue, aí quando ele vai dar a bola é a segunda análise, também o jogador está atrás da linha da bola, segunda análise ok. E a terceira é nesse chute, quando ele chute o jogador está atrás da linha da bola, não importa quando ele pega. Portanto, errou nos dois gols anulados o assistente. Inscreva-se no canal, beleza? Grande abraço!